Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim fazer aqui a atualização da flor de maio enxertado na pitaia. Este é o quarto ano que ela está enxertada aqui nessa pitaia. Todo ano eu faço a atualização para mostrar para vocês o crescimento dela, o desenvolvimento. E nesse ano, pessoal, ela floriu, mas a floração dela não foi assim por igual. Ela abria algumas flores, né? E outras não. Sempre assim intercalando, não abriu tudo de uma vez. Então eu estava aguardando a floração por completo, mas acho que não vai acontecer assim a floração por igual, né? Então eu resolvi fazer aqui esse vídeo para mostrar para vocês. Ela está muito bonita, ela está linda, ela cresceu bastante. Desenvolveu aqui as folhagens. Olha só que está chegando a folha dela. Vou deixar o link na descrição aí de todos os anos anteriores, para vocês dar uma olhada e acompanhar como que foi o desenvolvimento dela, tá? Vou deixar um link na descrição do vídeo. E aí está aí, pessoal. Eu tive que amarrar uma fita. Ela está crescendo e ficando pesada aqui no galho. Ó, coloquei aqui esse suportinho aqui para segurar o galho da pitaia. Olha o troco dela, como já está bem firme. Está ficando bem grosso, né? E fica pesado também. Aí eu marrei aqui, essa fita aqui no suporte da pitaia para segurar. botão aqui também. E aí É isso aí, pessoal. Está feito o registro aqui da planta flor de maio enxertada na pitaia. Deixa um like no vídeo para ajudar o nosso canal, tá? Compartilha. Se inscreva no canal, vocês com sonho inscrito. Tchau, tchau. Abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.